Olha quem apareceu! O superior em pessoa! Ratatosky, o rato de árvore. Que mensagem traz hoje? Recebi uma missiva nova essa manhã mesmo. Ela diz... Ratatosky é o esquilo que sobe e desce da sagrada Yggdrasil. E Odin é o deus que, no repente, a minha arte sucumbiu. Que tal, superior? Aceito o desafio. É só dizer quando. Que bom! Vamos começar. Sou um arauto nato e trago um recado das alturas. Minha astúcia é dente afiado que no peito te perfura. O guerreiro que se preza não tem medo de morrer. Que péssimo! Me comparam a uma broca por meus dentes penetrantes. Mas, de fato, sou uma faca de palavras muito importantes. Eu te dobro em dois instantes. Seu fracasso me agrada. A fofoca é o meu ofício, o domínio da maldade. Mas atente pra verdade. É um belo de um estrupício, uma débil divindade. Eu não tombo de bom grado. Horrível! Horrível! Sabia que você não era páreo pra mim. Viva o novo deus Esquilo! zmzinho! Tchau!